E aí rapaziada do canal, boa tarde pra todo mundo nessa quarta-feira 17 de abril de 2024 As duas e pouca da tarde, tem um amigão meu que mora aí pro lado de Mário Campo aí, divisa com bicas Que tá passando uma pombada bonita, é só ligar no telefone dele, vocês vão tá vendo o vídeo aí agora Só ligar no telefone dele, pegar o endereço certinho, que eu não tenho certeza, ele mora na divisa de Mário Campos Parece com bicas, parece Aí vocês procuram saber com o número do telefone dele que vai tá aí no título, tá ok? Tá vendendo uma pombada bonita lá, pombo de raça mesmo, federal Veja o vídeo aí agora e falou pra vocês aí, não perde tempo não, a galera fica só me perguntando aí Aonde arrumar pomba agora a oportunidade tá aí, entendeu? Liga lá agora Aô Renatão, beleza? Aí, tô passando aqui ó, esses pombinhos tudo aí ó, tudo de vôo aqui de casa, só pombo top Ó pombo raça top ó, raça lá do Guilherme, do Vanderlei, de presidente da associação tibetinha aí ó Só pombo raça top véi, tô passando tudo Tem uns de choque aqui, porque tá meio sujo, porque eu tô meio desdeixado, porque desanimei Aí o desse aqui eu vou ficar com quatro casais ó, só Que é do, vai desses pombos aqui ó Desses pombos aqui ó E aí